E aí rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando um tutorial bem simples, tá ligado? Uma dica bem simples que vocês têm que saber, que é de como afinar o seu Hero 8, ou então qualquer instrumento. Basicamente, como você faz afinação no FL Studio Mobile. E sim, mano, é possível você fazer afinação pelo FL Studio Mobile e também é necessário que você faça afinação no FL Studio Mobile. Principalmente em instrumentos melódicos, mano. É muito, muito essencial que você faça isso. Por quê? Basicamente, o que é um instrumento estar desafinado ou um instrumento estar afinado? O que é que muda, tá ligado? Mano, aqui se eu adicionar um instrumento normal, tá ligado? Vim aqui no mais. Vou adicionar aqui só pra estar mostrando pra vocês, só pra fazer uma explicação. Então eu vou estar escolhendo aqui um instrumento normal, vou escolher esse pianinho aqui, tá ligado? Quando você está usando um instrumento afinado, inclusive todos os instrumentos do FL Studio Mobile, eles estão afinados de padrão, mano. Eles não vão colocar um instrumento aqui desafinado. Então, todos esses instrumentos que você pega dentro do aplicativo estão afinados. Não precisa você fazer isso, tipo, ver se está afinado pra poder usar. Não, eles sempre estão afinados. Vão estar sempre na nota padrão, tudo normal. Então, sempre que você escolher um aplicativo aqui, por exemplo, de instrumentos, qualquer instrumento desse, ou então de Direct Wave, SuperSaw, todos eles estão afinados. Então, não precisa afinar eles. Mas agora, quando você pega um instrumento de outro lugar, tipo, você pega um instrumento de fora, ou você pega um OneShot, por exemplo, inclusive, se você não viu o vídeo onde eu mostro como adicionar novos instrumentos no FL Studio Mobile, mano. Tem um vídeo que eu fiz aí recentemente, tá ligado? Onde eu mostro lá, na verdade, eu disponibilizo um kit pra vocês com instrumentos todos afinados e te mostro como você pode baixar, sei lá, você pode baixar outros instrumentos pra colocar no aplicativo, se você não sabe, tá ligado? Então você pode estar adicionando, sei lá, um piano, uma guitarra, uma flauta, um violino, um pad, um lead. Cara, muitos e muitos instrumentos você pode estar adicionando de fora pro FL Studio Mobile. E eu ensino como fazer isso nesse vídeo. Então, voltando pra explicação, quando você pega um instrumento externo, ou até mesmo pode ser um Hero 8, acabei esquecendo de explicar aqui o principal. Quando você pega um Hero 8, principalmente, quando você baixa Drunkit, mano, é muito difícil. Olha, é muito difícil vir um Hero 8 afinado, mano. Muito difícil, é muito, muito, mas muito difícil, você não tem noção. Então é muito necessário que você afine o seu Hero 8 antes de usar, mano. Eu direto, eu faço reagir no beat dos inscritos, que acontece de vários inscritos estar colocando, tipo, o Hero 8 do jeito que vem. Simplesmente escolhe um Hero 8, esse Hero 8 é bonito, eu vou aqui e construo, tipo, vou aqui no penhole e construo toda a minha melodia com o meu Hero 8 sem afinar ele. Simplesmente do jeito que ele veio. E o Hero 8 sai fora do tom. E isso estraga o seu beat. Isso estraga. Então, é uma coisa que você precisa saber, que é de como afinar o seu Hero 8, mano. Então, quando o seu instrumento não tá afinado, pode acontecer de, por exemplo, se eu colocar uma nota aqui em Dó, ela pode estar desafinada. Então, esse Dó aqui vai estar tocando em Lá, por exemplo. Aí, em vez de você clicar aqui e fazer o som de Dó, que é esse aqui, você vai clicar no Dó e vai estar fazendo esse som. Agora, imagina, você faz uma melodia, sei lá, com seu Hero 8 ou então com One Shots, todo nesse instrumento desafinado e a tua melodia sai simplesmente desafinada, mano. Você pode acabar fugindo da escala, tá ligado? Cara, pode acontecer muita coisa. Não pode estar atingindo o ponto que você queria chegar. Então, cara, afinem todos os seus instrumentos que você trouxer de fora. Como eu disse, os instrumentos que já tem aqui estão todos afinados. Agora, o que você trazer de fora, Hero 8, One Shots, sei lá, Baseline, qualquer coisa que você trazer, você tem que afinar, mano. Se não tiver afinado, mas eu vou estar mostrando aqui como é que você faz pra conferir isso. Então, mano, logo de início eu vou estar mostrando aqui com Hero 8, né? Que o Hero 8 é o mais comum que eu disse, né? Que você sempre vai usar ele nos seus builds e pá, nem sempre você usa One Shots. Então, eu vou estar mostrando como afinar com Hero 8. Mas o método é o mesmo. Você vai usar o mesmo método pra afinar ambos, tá ligado? Seja o que for, você usa o mesmo método. Então, primeiramente, vamos adicionar o Hero 8. Lembrando que pra adicionar o Hero 8, você sempre vem aqui no mais e vem aqui em Direct Wave. Não adicione de outro jeito, sempre no Direct Wave. Porque o Direct Wave é um controlador de samples, de áudio, tá ligado? Então, o Direct Wave tem essa opção de afinar nela, tá ligado? Então, você escolhe aqui o Direct Wave e escolhe o seu instrumento que você for escolher. Então, tipo, por exemplo, My Files. Aqui, inclusive, já tem o Hero 8, mas, tipo, você vai no seu drum kit que você for escolher. Eu tenho um no meu drum kit aqui, padrão, no Hero 8 aqui também. Inclusive, mano, eu tenho um pack onde eu forneço um kit de Hero 8, tudo afinado, mano. É isso. É um kit pronto de Hero 8 afinados pra você usar. O vídeo tá aí, tá ligado? Você pode estar clicando no izinho pra ir lá no vídeo. Lá eu ensino como eu disse, né? Eu ensino como instalar e também todo o kit. Eu mostro o kit de Hero 8 afinados, onde você não precisa estar fazendo essa afinação que eu vou fazer aqui. Mas se você baixou um kit que não seja o meu, né? Eu vou estar mostrando aqui como afinar também. Não seja por isso. Então, todos esses aqui estão afinados. Tem alguns que eu sei que não estão afinados, que são o 3. Aqui é o 3. Esse aqui não tá afinado. Então, eu vou estar usando eles de... Na verdade, eu vou estar mostrando um Hero 8 afinado antes. Como que você faz pra saber se o Hero 8 tá afinado? Vou escolher um Hero 8 afinado aqui. Por exemplo, esse 20 eu acho que tá afinado. Não, vou pegar um Hero 8 mais barulhento. Vou estar pegando esse 15 aqui. Se eu não me engano, ele tá afinado. Porque a maioria tá afinado, né? Então, mano, basicamente pra você saber se ele tá afinado, eu vou só estar dando um zoom aqui pra vocês verem melhor a nota e tudo. Pra você saber se o seu Hero 8 tá afinado, vocês vão selecionar ele. De preferência, dentro do Piano Roll. Então, vocês vão abrir essa tela aqui. Dentro do instrumento que você quer ver se tá afinado, né? Vocês vão usar esse botãozinho aqui. Que é pra reproduzir, né? E pra você saber se ele tá afinado ou não, você vai abrir essa aba de efeitos dentro da tela do Piano Roll. Você abre ela. Você abre ela. Então, vai ficar aqui dentro essa parte de reproduzir. E aqui pra você adicionar os efeitos. Você vem nesse mais aqui. E aqui no mais, mano, você vai adicionar esse efeito aqui. O Tuner. O Tuner. Basicamente, é um efeito que você não usa muito. A não ser pra isso. Pra saber se o seu instrumento tá afinado. Porque é pra isso que esse efeito serve. Pra saber se o seu instrumento está afinado. Então, você vai clicar aqui no Tuner. E o que? Ele vai tá aqui. Tá. E agora, o que eu faço, mano? Agora, você vai tocar a nota que você quer tocar. Independente, pode ser qual for. Pode ser Dó, pode ser Ré, pode ser qualquer uma. Eu recomendo sempre Dó. Porque Dó é a nota padrão que você quer trazer pra Dó. Então, você sempre toca Dó. Então, aqui tá Dó. Quem não sabe de teoria musical, eu recomendo que estude. É fundamental você estudar isso, mano. Quem não sabe de teoria musical, tem um vídeo onde eu ensino teoria musical em 12 minutos. 12 minutos. Tira 12 minutos da sua vida pra estudar isso, mano. É uma coisa que se você quer produzir, você tem que saber. Você tem que saber teoria musical. Sem falta. Então, aprendendo teoria musical, mas eu vou estar ensinando aqui como você afina, tá ligado? Então, você toca a nota padrão e ela vai mostrar essa nota aqui. Então, se eu tocar o Dó, tem que mostrar Dó aqui. Lembrando que Dó é C. Aqui, Dó, Ré, Mi, Fá. C, D, Ré, F. Tá ligado? Então, vamos tocar Dó. Tá em C. Tá dando um C aqui. No Tânia, dá C. Dó tá dando C. Se eu apertar Ré. Acho que deu uma travada aqui. Às vezes pode dar uma bugada, mano. Se der alguma bugada pra tu ou o seu instrumento é muito curto. Cuidado que caso o seu heroide for muito curto, ele não vai conseguir reproduzir. Tá ligado? Então, eu vou dar uma desativada. Desativada de novo aqui. Aqui, ó. Tocou Ré. Bora ver Mi. Mi. Tocou Mi. Eu cliquei no E. Apareceu E. Eu cliquei D. Apareceu D. Eu cliquei C. Apareceu C. Isso significa que o meu heroide está afinado. Eu não preciso fazer nada aqui. É só eu construir a minha melodia. Se eu cliquei na nota C e aparecer o C, tá afinado, mano. Esquece. Faz o seu bagulho aí, tá ligado? Pode fazer normal. Não precisa afinar. Agora, vamos escolher outro heroide aqui. Vou escolher um heroide que eu sei que tá desafinado, mano. Que é o heroide 3 aqui, como eu disse. Vou vir aqui no heroide 3. Vou escolher ele. Esse aqui. Bem estouradão. Bem brabo. Inclusive, já mostrou ali no fundo. Mas eu vou estar saindo aqui. Então, ok. Escolhi um heroide. Eu quero saber se ele está afinado. Eu vou estar mostrando aqui do zero. Que é para vocês pegarem mesmo o bagulho. Abre essa tela do piano roll. Puxa aqui para o lado. Vem no mais. E adiciona o tuner. Adicionou o tuner aqui. E aqui vocês podem ver. Tipo, vou clicar no Dó. Mano, você tá de graça, minha cara. Cara, acho que eu confundi. Peguei aqui um heroide que estava afinado de novo, mano. Mosquei. Mas vou estar pegando aqui o 7. Que se eu não me engano, ele também está desafinado, mano. Não é possível que está tudo afinado mesmo. Mas aqui eu vou estar tocando o Dó. Aqui, ó. Esse aqui está desafinado. Esse aqui realmente está desafinado. Aquele lá estava afinado. Eu toquei em Dó. Apareceu Dó. Então aquele lá estava afinado. Esse aqui eu toquei Dó. Ó. Estou clicando em C. Está aparecendo o A. Está errado. Eu cliquei em D. Cliquei em D. Está aparecendo o B. Oxe. Cliquei em E. Está aparecendo o C. Como assim? Não é para aparecer isso, mano. Então isso significa que o seu heroide está desafinado. Agora imagina se eu construí uma melodia desse jeito. Eu, por exemplo, eu quero colocar em Dó. E toca lá. Não é possível, mano. Isso vai estragar seu beat. Vai estragar sua melodia. Vai estragar seu heroide. Então para a gente estar corrigindo isso, mano, é bem simples, mano. Bem simples mesmo. Aqui no próprio Direct Wave, você nem precisa sair dessa tela. Você usa essa própria tela. Você vem aqui no Direct Wave e altera o pitch. Você vê que quando eu altero o pitch aqui, ele altera o valor, tá ligado? Ele vai alterar um valor bem aqui, que é um número. Cada número, aqui por exemplo, 1, 2, 3, 4. Cada número desse é um semitom. Um semitom das notas, tá ligado? Para quem não sabe o que é semitom e não conhece muito de teoria musical, Basicamente, semitom é o espaço, é o intervalo de uma nota para a outra. Então, deixa eu voltar aqui. De dessa nota para essa nota, tem um semitom. Dessa para essa, um semitom. Porque, ó. 1, 2, tá ligado? Então, de Dó para Ré, tem dois semitons, tá ligado? Então, quando a gente altera o pitch, a gente está alterando isso daí, mano. A gente está mudando, tá ligado? Se eu alterar o valor para 1, ele vai mudar para a próxima nota. Igual, você lembra que está em Lá. Aqui, ó. Está tocando em Lá. Se eu alterar o pitch para 1, aumentar para 1, ele vai tocar em Lá sustenido. Porque aqui, ó. Lá. Aqui é Lá, né? Estava tocando em Lá. Eu alterei para 1, então eu aumentei para 1. Vai tocar aqui, ó. Lá sustenido. Então, tipo Dó. Aí eu vou aumentando, mano. O truque é simplesmente esse. Você vai aumentando o pitch até tocar a nota certa. Esse pitch, mano, é basicamente como se fosse aquele negócio do violão. Aquela parte de cima do violão lá que você roda e vai afinando, tá ligado? Que você, por exemplo, você pega o seu celular para afinar. Tem alguns instrumentos de afinação. O que você usa para afinar esses instrumentos de afinação é um tuner, mano. É um tuner, só que físico. Tá ligado? Então, basicamente, o pitch é como se fosse o negócio do violão. A coisinha do violão que você vai rodando para apertar a corda. E o tuner é o negócio que você mede se está afinado. Então, aqui você vai rodando para, né? Para apertar a nota. Ver se está afinado ou não. Então, aqui, ó. Vamos mudar para o 2. Ver se vai alterar aqui. Se vai tocar certo. Dó. Não, está tocando o Si. Se eu aumentar mais um. Alterei o pitch em 3. Bora ver. Dó. Ó. Tocou o Dó. E é isso, mano. Eu, basicamente, apertei o negócio aqui. Aumentei o valor e tocou em Dó. Bem simples, tá ligado? Afinei o meu heroite. Então, se eu tocar Dó. Vai tocar Dó. Se eu aplicar Ré. Ré. Mi. Fá. Olha, F. Está tocando em F. Cara, é isso, mano. Aqui, ó. O original estava assim. Estava tocando em Lá. Eu alterei aqui. Afinei. Dó. Agora está afinadinho. Agora você pode construir sua melodia. Afinou aqui. Pronto. Tu pode até tirar isso aqui, ó. Pode até remover aqui, por exemplo. Ou dar um remover, um delete. Pronto. Está afinado, mano. Você só precisa mexer aqui e já era. Está com seu heroite afinado. Bem simples, tá ligado? Então, mano, é um truque bem simples, tá ligado? Tipo, como eu disse. A partir daí você já pode construir. Só diminui aqui. A partir daí você pode estar construindo seu heroite normal, mano. Que vai estar dando a mesma coisa, ó. Que vai estar afinado, na verdade. Ó. Agora o meu heroite está afinadão e eu posso construir a mesma melodia. Ou então, se você usar o one shot, você usa o mesmo esquema. Vai em Direct Wave. Adiciona o seu one shot lá normal. Você usa, afina ele. E sim que você use e constrói sua melodia, mano. Como eu disse, isso é essencial. Você tem que afinar os seus instrumentos para usar, mano. É muito, mas muito essencial que você faça isso. Então, esse é o vídeo, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado. Eu estou tentando trazer umas aulas bem mais didáticas para você. Tem muito tutorial no YouTube muito vazio. Então, é isso que eu estou tentando evitar. Estou tentando trazer um tutorial mais cheio de informações. Que é para vocês ficarem sabendo mais com, basicamente, um conteúdo gratuito. Tá ligado? Então, é isso aí, rapaziada. Se você curtiu, deixa seu like aí. Sério, mano. Isso ajuda demais. Motiva pra cacete. Então, deixa seu like aí. Se inscreva no canal, que vai estar ajudando demais. Não esqueça de ativar o sininho. Porque, senão, o YouTube não vai notificar quando tiver vídeo novo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis, mano. Falou. E é nóis.